2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 Troux De novo Entrou De novo De novo Outra vez Atenção De novo Entrou para a costa BEM NO FRENHO Um no ar Vai Mais, mais... Nice! Vamos para a chave. Vamos para a chave. Vamos para chave. Vamos para a 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 chave.